Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Vem, vem, com a razão peguei o carro e fui atrás Dizendo o nome, o coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já rodei os quadro, canto do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Eu teimei Com a razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que o homem apaixonado não faz Já virei os quadro, canto do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eu já rodei os quadro, canto do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Essa vai fazer muita gente lembrar da sua terrinha Oh, saudade da minha terrinha Saudade da comida de manhã Toda vez que eu me lembro Eu choro e peço em oração Pra voltar pro meu sertão Que saudade eu tenho de Tangerogado Ver o sol nascer da janela do quarto E sentir o cheirinho do mato Tomar um cafézinho coado Oh, saudade que eu tô de voltar Oh, saudade que eu tô de robô Abrindo a porteira de braços abertos Que saudade bem alto, meu filho voltou Oh, saudade que eu tô de voltar Oh, saudade que eu tô de vovô Abrindo a porteira de braços abertos Que saudade bem alto, meu filho voltou Oh, saudade da minha terrinha Oh, saudade da minha terrinha Saudade da comida de manhã Toda vez que eu me lembro Eu choro e peço em oração Pra voltar pro meu sertão Que saudade eu tenho de Tangerogado Na hora de ver o sol nascer da janela do quarto E sentir o cheirinho do mato Tomar um cafézinho coado Oh, saudade que eu tô de voltar Oh, saudade que eu tô de vovô Abrindo a porteira de braços abertos Gritando bem alto, meu filho voltou Oh, saudade que eu tô de voltar Oh, saudade que eu tô de vovô Abrindo a porteira de braços abertos Gritando bem alto, meu filho voltou Oh, saudade que eu tô de voltar Oh, saudade que eu tô de vovô Abrindo a porteira de braços abertos Gritando bem alto, meu filho voltou Em nome da distribuidora Suíça Alô, meu parceiro Adriano Alô, Caio Galera de Garanhuns, meu Pernambu Um beijo pra vocês Oh, solinho apaixonado 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de ver Eu procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai te atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Eu chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei 5 da manhã o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando, todo mundo vê Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai te atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Oh, vaqueiro pra sofrer Eu chorei, 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 chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Eu chorei Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Por que na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato, dá tua lista Mas sua saudade Sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Que acende ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eita papai Você fala mal, mas depois cê me liga Por que na cama ninguém faz o melhor Apaga meu contato, dá tua lista Mas sua saudade Quem sabe ele de cor Que sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue Mas sua saudade Mas sua saudade O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sente ódio, mas só sente amor Sabe aquele passatempo que nunca passou Sou eu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer pro perto Quer sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou A raiva que cê quer pro perto Desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com oi igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Nunca Procurar, procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escutar Me escutar Me escutar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com oi igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Eu não te trocaria Nunca Me escutar E a estinça Virtualmente Você tá feliz Internamente Eu sei que ainda sofre Porque tu continua Se enganando pelas ruas Insistindo pra ficar longe de mim Essa vida na farra Balada e cachaça Já dá pra entender qual é o fim Mais uma vez tô ligando pra ti Até a lua tá com saudade da gente Na cama sem lençóis, iluminando nós E eu também sei que você nunca me esqueceu Muito menos eu, muito menos eu Me dou a mete, você tá feliz E internamente eu sei que ainda sofre Olha, meu teto continua se enganando Pelas suas insistindo pra ficar longe de mim Essa mina na parra, falada na cachaça Já dá pra entender qual é o fim Mais uma vez tô ligando pra ti Até a lua tá com saudade da gente Na cama sem lençóis, iluminando nós E eu também sei que você nunca me esqueceu Muito menos eu, muito menos eu Até a lua tá com saudade da gente Da cama sem lençóis, iluminando nós E eu também sei que você nunca me esqueceu Muito menos eu, muito menos eu E eu também sei que você nunca me esqueceu Que atire o primeiro litro Quem nunca amou se entregou e foi traído Quem nunca drogou o F de feliz por F de fudido Quem nunca drogou o F de fudido Quem nunca drogou o F de feliz por F de fudido Quem nunca drogou o F de feliz por F de fudido Quem fala que dentro da garrafa só tem cachaça Não sabe de nada ou só bebe água Lá também tem planos, tem saudade Meu passado sem futuro Toda vez que eu olho lá no fundo Vejo ela estragando tudo Que atire o primeiro litro Quem nunca amou se entregou e foi traído Quem nunca drogou o F de feliz por F de fudido Que atire o primeiro litro Quem nunca amou se entregou e foi traído Quem nunca drogou o F de feliz por F de fudido Pode brigar só que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo E muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar mantenho meu silêncio O nosso amor deixou o nosso amor O nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir pra mim não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não revido Sem você não vivo Pode brigar só que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Pode brigar só E muitas vezes eu me calo e não falo nada Mesmo sabendo que você tá totalmente errada Só pra não te magoar mantenho meu silêncio O nosso amor deixou palavras presas na garganta Porque sei que discutir pra mim não adianta Se depois eu vou correr querendo te amar Pode brigar só Eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Pode, pode, pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Olha pro céu e veja lá Nem as estrelas vivem só Não vamos ser como a lua e o sol A gente junto é bem melhor Pode brigar só Pode brigar só Que eu choro por dentro Mas eu não revido Sem você não vivo Pode brigar só Porque você me fez a cabeça Me deixou livre pra amar Amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Somente meu Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com o seu jeito atraente Com o seu jeito atraente estou nas suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Pensar em cair nos seus braços e depois sofrer Com medo de entregar o meu coração Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi fruto do que você me fez Porque você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre pra amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Somente meu Chama na pegada por você Se é pra tomar caixão Alô, Liguinha Alô, Plim do Alubim Aqui é pra lembrar, meu pai Plumão Plumão Estilizado Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi fruto do que você me fez Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi fruto do que você me fez E por que você me fez a cabeça Me deixou livre pra amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor Meu amor Amor, amor Somente meu Ei, coração de bom Se a mano vem, não me dá água mineral Sublime A mais pura natureza Eu falei A mais pura natureza Essa é a liberdade É pra falar de amor Luan Estilizado Fui seu dependente emocional Te amei exageradamente Isso só fez mal pra mim Eu esqueci de mim O seu abraço frouxo não tá mais me apertando O seu beijo sem gosto foi me desgostando O seu silêncio não escuta mais a minha boca Eu te amo Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu E o quarto que era da gente Vai ter muita gente Usando o que era seu Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu E o quarto que era da gente Agora infelizmente Já não é mais seu Agora é primeiro eu Educação sofrida e apaixonada Mais uma do Mago Velho Mãe Estilizada Fui seu dependente emocional Te amei exageradamente Isso só fez mal pra mim Eu esqueci de mim O seu abraço frouxo não tá mais me apertando O seu beijo sem gosto foi me desgostando O seu silêncio não escuta mais a minha boca Eu te amo Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu E o quarto que era da gente Vai ter muita gente Usando o que era seu Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu E o quarto que era da gente Agora infelizmente Já não é mais seu Agora é primeiro eu Segundo eu Terceiro eu E o quarto que era da gente Agora infelizmente Já não é mais seu Agora é primeiro eu Falando de amor Boa XA Eita! Boa Rosa! Em nome da família Carneiro E concessionária Nissan Renault Peugeot Citroën do Brasil Boa dia minha Te ligar Inocência sua Me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas você gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas você gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas você gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas você gosta de se enganar Bom dia minha Te ligar Inocência sua Me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas você gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas você gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas você gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas você gosta de se enganar Alô meu parceiro Carlos Supernova Crenda Supera Por Maturas Amo vocês Preparo um lençol e um travesseiro E o jogo virou Toma um dor flex que a dor de cabeça Apenas começou Não adianta chorar Não adianta chorar E eu não vou te perdoar Aqui se faz, aqui se paga Se prepare que lá vem lapada Vai ter que se mudar pra lua Pra não ver minha volta nociva O tronco vai ser na cama O tronco vai ser na cama Com sua melhor amiga Pra não ver minha volta nociva E eu não vou te perdoar E eu não vou te perdoar Não adianta chorar E eu não vou te perdoar Aqui se faz, aqui se paga Aqui se faz, aqui se paga Se prepare que lá vem lapada Pra não ver minha volta nociva E eu não vou te perdoar E eu não vou te perdoar E eu não vou te perdoar Pra não ver minha volta nociva O tronco vai ser na cama Com sua melhor amiga Que é pra tu deixar de ser mulher bandida Por você eu me apaixonaria Um milhão de vezes Por você eu viraria água Pra matar sua sede Eu viajava o mundo Mudava de planeta Só pra eu poder te ver Pegava um foguete E roubava uma estrela Pra presente a você De tudo, tudo eu posso fazer Se eu tivesse uma caneta Que riscasse o céu Escreveria eu te amo Pro mundo saber Que eu amo você Que eu amo você Se eu tivesse uma caneta Que riscasse o céu Escreveria eu te amo Pro mundo saber Que eu amo você Eu amo você Ah, se eu tivesse uma caneta Que riscasse o céu Escreveria eu te amo Escreveria eu te amo Olha a roda no Brasil Alô meu parceiro Seu lindo Eita, força! Eu conheci uma americana lá na vaqueira Ela falava com você Ela falava comigo em noite e dia Eu amo você 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 Alô meu parceiro Marcelo Barraca Mas eu não tenho nada se eu não tenho você Sem você não sou nada, nada sou sem você Eu não tenho nada se eu não tenho você Sem você não sou nada, nada sou sem você Por causa de você, meu coração não quer mais amar, não quer mais amar, não quer mais amar Fica surdimo, cego por você, estou correndo o risco de enlouquecer Já tentei me enganar, em outros braços me joguei, procurando teu sabor, outras bocas já beijei Sua ausência me faz mal, mas eu não tenho nada se eu não tenho você Sem você não sou nada, nada só sem você Mas eu não tenho nada se eu não tenho você Sem você não sou nada, nada só sem você Mas eu não tenho nada se eu não tenho você E sem você não sou nada, nada só sem você Mas eu não tenho nada se eu não tenho você Sem você não sou nada, nada só sem você Oi, chamegada, vó! Alô, meu parceiro Caio Play! Alô, Leoboy! Yuri Silva! Alô, Juan Gabioche! E eu já tentei me enganar, em outros braços me joguei, procurando teu sabor, outras bocas já beijei Sua ausência me faz mal Chama! Mas eu não tenho nada se eu não tenho você Sem você não sou nada, nada só sem você Mas eu não tenho nada se eu não tenho você E sem você não sou nada, nada só sem você Mas eu não tenho nada se eu não tenho você E sem você não sou nada, nada só sem você Mas eu não tenho nada se eu não tenho você E sem você não sou nada, nada só sem você Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos enamorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você o resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida O amor que Deus uniu, ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos enamorados Seremos eternos enamorados Eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e futuro Quero viver com você o resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida O amor que Deus uniu, ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Vou te amar, sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar, eu sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Só a lua sabe, que entrou me agarrando e beijando na raio com cinza 100% fumei, pra não dar na vista, o que me perfeita, frica oculista Mas depois o amor é tão ruim, saber que eu vou ter que dividir Pode ver pela rua, com ele do lado E tem que fingir que a gente não passou a noite agarrado Essa cidade é pequena, pra esconder o nosso amor tão grande Aqui vontade de gritar pro mundo, que a gente é amante Essa cidade é pequena, pra esconder o nosso amor tão grande Aqui vontade de gritar pro mundo, que a gente é amante Mas depois o amor é tão ruim, saber que eu vou ter que dividir Só te ver pela rua, com ele do lado, com ele do lado Que a gente é amante, que a gente é amante Essa cidade é pequena, pra esconder o nosso amor tão grande Aqui vontade de gritar pro mundo, que a gente é amante Colocar, com ele do lado, com ele do lado, com ele do lado Me diz aí aonde quer chegar Com suas mentiras, suas promessas Mas nessa eu não caio mais não Você procura mais ver que você só quer me fazer sofrer Como é que tem coragem de falar em sentimento Se o seu coração é outro por dentro Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Olha o dedinho aqui dizendo não Olha o dedinho aqui dizendo não Lua estilizado pra bater no coração Me diz aí aonde quer chegar Com suas mentiras e suas promessas Mas nessa eu não caio mais não Você procura mais ver que você só quer me fazer sofrer Como é que tem coragem de falar em sentimento Se o seu coração é outro por dentro Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso lá é amor, isso lá é paixão Isso é só vontade de me usar no seu colchão Olha o dedinho aqui dizendo não Olha o dedinho aqui dizendo não Lua estilizado pra bater no coração Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha casa Só tem uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no luz Cê nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar, calma, deixa eu respirar Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no luz Cê nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois lobos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha casa Só tem uma hora de cama soar E eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no luz Cê nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no luz Agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o choro no luz Cê nem aqui me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra esse erro gostoso Calma, deixa eu respirar um pouco Eita menino, se a verdadeira canga é ruim Chama Olha, tu deixa de cena Pra quem mentir Não foi ninguém que me falou Foi eu mesmo que vi Tu com o cabelo molhado No banco do carona Entra eu com esse cara Tu não tem vergonha Eu vi, eu vi Eu vi que era você Eu não sou otário Eu sei que era você Dentro do carro daquele arrombado Eu vi que era você Eu não sou otário não Era você Dentro do carro daquele arrombado Era você Dentro do carro daquele arrombado Tô agilizado Se é o Mago Vem, meu parceiro em Freitas Alô Felipe Osso, alô Ronon, Rona Ilson Chama na pressão Olha tudo, deixa de ser Fim pra ter mentido Não foi ninguém que me falou Foi eu mesmo que vim com o cabelo molhado O Mago do Carona me traiu com esse cara Doutor não tem vergonha Eu vi, eu vi Eu vi que era você Eu não sou otário Se que era você dentro do carro daquele arrombado Era você dentro do carro daquele Eu vi que era você Eu não sou otário Não, não, não Se que era você dentro do carro daquele arrombado Era você dentro do carro daquele arrombado Doas de ilusão Alô meu parceiro, Théo Santana Galera, meu sergipe, um beijo no coração de você É, Marçalho, amor, é o Mano Rei Diego Moreno, o príncipe da pisadinha E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei, o véio passa mal E a de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da Olha aqui, toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei, o véio passa mal E a de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da E na urinha, delícia, gostosa É bola pro vovô, pro papai gosta Olha lá, é bola pro vovô, pro papai gosta Olha lá, é bola pro vovô Novinha, delícia, gostosa É bola pro vovô, pro papai gosta É bola pro vovô, pro papai gosta Toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei, o véio passa mal E a de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da E toda de biquíni pro dental Ela passa pelo rei, o véio passa mal E a de pose, mas ela facilita Eu quero ver o tamanho da E na urinha, delícia, gostosa É bola pro vovô, pro papai gosta Olha lá, é bola pro vovô, pro papai gosta Olha lá, é bola pro vovô Novinha, delícia, gostosa É bola pro vovô, pro papai gosta É bola pro vovô, pro papai gosta Viagem novinha Eu vou te passar só uma visão só Chefe é chefe Na parada Aí ó Vou te fazer uma pergunta Bem gostosa Lucas Pagotão Vou te fazer uma pergunta bem Se aguenta a love a noite inteira A sequência de toma Bota a bota Se aguenta a noite Vai novinha vai 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 Sequência de toma Bota a bota Não para não bebé É para bater no paredão Vai 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 A sequência de toma Bota a bota Boi Sequência de toma Bota a bota Bota a bota Se aguenta a noite Lá das Pizzas Encova no lzy E a gente viu o som especial pra não te deixar a vapa Não tá bom Não tá bom Aí dá uma Bota, sequência de toma, bota, bota, sequência de toma, bota, bota Toma, toma, não bota, bota, sequência de toma, bota, bota Esse é o tio João Novinho Alô, conquista CD, estamos juntos daquele jeito É nóis, viu? Me falou que é apertadinha e que não tá água entrando Me falou que é apertadinha e que não tá água entrando Não se assisti mulher, sou baixo desbotando Não se assisti mulher, muito devagar desbotando Eu vou soltando, vou soltando, vou soltando e machucando Eu vou soltando, vou botando, vou soltando e machucando Eu vou botando, vou soltando e eu só Eu vou botando, vou soltando, vou botando, vou soltando e eu só Eu vou botando, vou soltando, vou botando, vou soltando, vou botando, vou soltando Alô, parceiro Ion, da barbearia executiva e tamo junto Alô, Alisson CD, estamos juntos daquele jeito É nóis Me falou que é apertadinha e que não tá água entrando Me falou que é apertadinha e que não tá água entrando Não se assisti mulher, devagar eu vou botando Não se assisti mulher, devagar eu vou botando Eu vou soltando, vou botando, vou soltando e vou... Daquele jeito, esse é o tio João novinha, tudo novo e diferente Santa Farra Produções e Tais Produções Pra mexer com a sua mente